E aí, ó, pô, um monte de gente discutindo quem paga ou não a conta do jantar e eu aqui procurando uma oportunidade pra pagar. E aí, minha gente, essa oportunidade já surgiu, né, Luísa? O que a gente falou no Ministério da Fofoca da terça-feira? Ué, a gente falou que ele já tinha dado uns beijinhos na Jade Picou, né? Exatamente, os dois foram flagrados lá numa festa. Não, calma, mas essa matéria foi muito boa, que foi assim, a Jade Picou chegou na festa, cumprimentou Yasmin Brunet, que é ex do Medina, e foi lá e ficou com Medina na mesma festa, depois de ter falado com a Yasmin Brunet, e a Yasmin Brunet ficou muito brava e foi reclamar no Twitter. É, exatamente isso. E aí, depois que teve esse beijo lá, essa ficada na festa, o Medina, ele já foi direto lá no Instagram da Jade e botou um comentário, só que é um comentário enigmático, como a gente pode ver aqui na tela, que eu traduzo mais ou menos como, é, quem usa calça jeans não pode andar de bicicleta, alguma coisa assim, mas eu não sei o que que os dois querem dizer com isso. Proibido usar calça andando de bicicleta. É alguma piada interna, é alguma piada interna, alguma coisa que aconteceu, alguma história dos dois juntos que a gente não sabe. É isso que o pessoal tá falando, inclusive, falou nos comentários do Gabriel Medina lá nas redes sociais. Então, depois disso, depois que eles se encontraram lá na festa, na mesma festa que tava a Yasmin Brunet e se beijaram, o Gabriel Medina deixou um comentário no Instagram da Jade. E aí, o que que aconteceu? Quando você faz isso e as pessoas tão sabendo do que tava por trás disso, elas começam a detonar a pessoa. E foi justamente isso que aconteceu com o Medina. Ele começou a sofrer uma série de ataques nas redes sociais, ó, mostrando aqui pra vocês, depois desse comentário. Isso porque muita gente disse que ele tá fazendo isso justamente pra atingir a ex dele. Só que, Luísa, eu não sei se é realmente isso que tá acontecendo. Você acha que ele tá fazendo isso só pra atingir a ex? Será? Acho que tem chance também, não tem, não? Tem chance. Acho que esses dois são muito mal resolvidos, eles tão causando uma confusão, assim, acho que... Um tá tentando fazer a mesma coisa no outro, de ficar, sabe, passando ciúminho e tal, nananã. Eu não sei, eu acho que tem chance sim, viu? Exatamente. Ó, um dos comentários era... Todo mundo sabe que faz isso pra atingir a ex. Coitada das minas que tão sendo usadas pra esse circo que ele e a Brunet armaram. Disse uma das pessoas. Aí o outro falou, coragem da Jade Picon em ficar contigo. E o outro tá sem noção. E esse homem dá em cima de todas as mulheres. Então, teve um monte de comentário detonando aí o Gabriel Medina, que a gente não sabe o que quer dizer, que pode ser uma piada interna, né? Aquela calça jeans e bicicleta, que tá todo mundo tentando entender. E também envolvendo a Yasmin Brunet, porque a última vez que Jade e Medina ficaram juntos foi numa festa, que a Yasmin Brunet tava lá. Tava na mesma festa. Tava na mesma festa. Tchau.